Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, calma aí, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo aqui no canal, é muito importante para nós. Vou falar nesse vídeo sobre uma barca que está pra ser formada no Flamengo e a saída de quatro jogadores. Vou explicar qual é a situação de cada um deles e por que o Flamengo quer vendê-los. Vou falar também sobre a volta do elenco principal, sobre como serão os próximos treinamentos e vou deixar vocês por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Eu já começo o vídeo com esse assunto que é a volta do elenco principal. Como nós tínhamos falado aqui há semanas atrás, o Flamengo estava treinando em duas equipes, a equipe que jogava e a equipe que fazia a pré-temporada. A equipe que jogava eram os garotos da base, mais Pedro, Vitinho, Michael, Léo Pereira e Bruno Viana. A equipe que fazia a pré-temporada era aquele elenco principal que a gente conhece. Agora acabou isso. Vai vir os jogadores que estavam jogando lá com os garotos da base se juntar ao elenco principal e o Rogério Senna vai comandar os treinamentos de uma única equipe a partir de agora. A ideia é que na próxima quarta já tenhamos alguns retornos de alguns outros jogadores. Por exemplo, Diego Alves, Felipe Luiz, Maurício Isla. A zaga ainda não vai poder ser composta por Rodrigo Caio e por o Ilharão, até porque o Rodrigo Caio ainda está lesionado, mas deve manter aí ou Bruno Viana e Gustavo Henrique, ou então ele vai manter o Arão na zaga. A gente não sabe muito bem como é que vai ficar essa situação. O Caio Mota trouxe até no Globo Esporte que o Ilharão faz a pré-temporada como zagueiro. O Rogério Senna vê o Arão realmente como um zagueiro e o volante faz a pré-temporada como um zagueiro. Mesmo com a chegada de Bruno Viana, Rogério Senna mantém o Arão na zaga. Ele pode estar mantendo o Arão na zaga pelo fato desse ano ter eliminadoras de Copa do Mundo, esse ano ter Olimpíadas, esse ano ter Copa América, ter uma série de competições e o Rodrigo Caio pode ser convocado e daí ele vai precisar do Arão na zaga ou ele pode estar mantendo o Arão na zaga porque ele enxerga o Arão como um zagueiro. Então a gente realmente não sabe muito bem porque o Senna mantém o Arão na zaga mesmo depois da chegada de Bruno Viana no elenco do Mengão. Então deve ter essas voltas aí, deve ter na próxima quarta-feira o retorno de muitos jogadores. Lembrando que na quarta-feira não será o Maurício Souza, a beira do gramado, vai ser o Rogério Senna já que vai estar comandando a equipe principal do Flamengo. Eu queria saber de vocês, com essa mescla, com essa volta do Senna, que equipe você colocaria para jogar? Já colocaria todo mundo, os 11 titulares, a Rascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro? Daria mais chance para o Vitinho? Daria mais chance para o Michael? Como é que você, torcedor rubro-negro, montaria o time para essa próxima quarta-feira? Coloca, por favor, nos comentários. Por falar em quarta-feira, você pode ganhar uma camisa oficial do Mengão. O que é isso, Flazoeiro? Eu posso? Pode. Muito fácil, tá? Só baixar o aplicativo Flazoeiro. Você entra na sua loja de aplicativo, Apple Store ou Pre Store, baixa o aplicativo Flazoeiro, o aplicativo aqui do nosso canal. Lá você vai encontrar todos, todas, todas as notícias do Mengão. Tudo que acontece no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, você vai encontrar lá em nosso aplicativo. Depois que você baixar o aplicativo, você vai na aba Bolão e dá o seu palpite. Se você acertar o palpite, Flamengo ganhar o jogo, você concorre a uma camisa oficial. Todo mundo que acerta, concorre. Você pode dar quantos palpites você quiser e quanto mais palpites você dá, mais chances você tem de ganhar. Beleza? Vamos falar agora de mercado da bola. Flazoeiro, que história é essa de uma barca no Flamengo, quatro jogadores de saída? Então, pessoal, esses quatro jogadores que estão de saídas são jogadores que o elenco, que o departamento de futebol do Flamengo, junto com o departamento técnico, departamento de comissão técnica, já decidiram que não vão contar com eles. Já está praticamente assim, como a gente costuma dizer aqui no YouTube, o martelo batido, que o Flamengo não vai contar com eles. E o primeiro nome, a gente já vinha trazendo para vocês aqui há algum tempo, que é o nome do Clebinho, que inclusive está o documento de transferência do Clebinho na mesa do presidente Rodolfo Landim. Isso mesmo, o presidente Rodolfo Landim tem em sua mesa hoje um documento de transferência para o Clebinho, de empréstimo para o Santa Cruz até o final da temporada. Então, ele vai para o Santa Cruz emprestado até o final da temporada, só falta o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assinar esse papel. Outro jogador é o Ronaldo, que já está de saída para o Cruzeiro, inclusive eu falei isso aqui sábado, o Cruzeiro tem interesse, o Flamengo já informou aos seus representantes que não tem interesse de ficar com o jogador. E os outros dois, Flasueiro? Pires da Mota e Rodinei. E aí, galera, antes de falar do Pires, vamos falar do Rodinei. Por quê? A gente tem a lateral direita hoje com o Mateuzinho, João Lucas e Isla. O Isla constantemente convocado para a seleção chilena. Você, torcedor rubro-negro, daria mais uma chance para o Rodinei? Você deixaria o Rodinei voltar e se integrar ao elenco do Flamengo? O que você faria? Eu queria muito saber a sua opinião. O que você faria nessa situação do Rodinei? Você venderia o jogador ou você reintegraria ao elenco? Coloca, por favor, nos comentários aqui a sua opinião. Como eu sempre digo, ela é importante demais para o nosso canal. Coloca aqui, comentem e comentem bastante. Então, a situação do Rodinei é a seguinte. Ele tem empréstimo com o Internacional até o final de maio desse ano. Daí, quando acabar o empréstimo, ele volta para o Flamengo. E aí, o Flamengo pretende vendê-lo. O Rodinei e o Pires da Mota é venda. O Ronaldo é final de contrato. Realmente, ele vai deixar o Flamengo. E o Clebinho é o empréstimo. São essas quatro saídas. Mas, queria saber. Aí, o Rodinei volta do Inter. E daí, o Flamengo pretende encontrar algum clube, alguma proposta e vendê-lo. A mesma coisa com o Pires da Mota, que está emprestado ao Genklenbiliş, da Turquia. Está emprestado esse clube turco. E o Flamengo também pretende vender esse jogador. E aí, a gente segue também, vendo tudo que está acontecendo, vendo todas as movimentações. Assim, na situação da lateral-direita, o Flamengo tem que ficar atento. Porque Mateuzinho é um bom jogador. O Flamengo pode receber uma proposta por ele. Pode receber uma sondagem. E, quem sabe, o jogador deixar o Flamengo. O João Lucas quase foi para o Cuiabá, como a gente viu agora há pouco tempo. E o Isla, convocado constantemente para a seleção chilena. Então, o Flamengo tem que ficar atento. Mas eu queria saber de vocês, daria mais uma oportunidade para o Rodinei ou não? Pires da Mota, daria mais uma oportunidade para o Pires da Mota ou não? Comentem, por favor. Seu comentário é muito importante para o nosso canal. TV Record bateu aí a maior audiência de dia de sábado com o jogo do Flamengo. Mas, ainda ficou atrás da Globo, perdendo aí para a novela A Força do Querer e para o Big Brother. O que está faltando na Record, eu já falei isso aqui, é ela massificar mais a transmissão. Colocar ela mais robusta e colocar, na minha opinião, colocar ela para o Brasil inteiro. E daí anunciar a semana inteira que vai ter jogo do Flamengo naquele canal, naquele horário e tal. E daí a gente vai conseguir o primeiro lugar de audiência. Porque o jogo do Flamengo tem que ser o primeiro lugar de audiência. Não importa o horário. Tem que ser o primeiro lugar de audiência, gente. Meu Deus do céu, o primeiro lugar, o topo é o Flamengo. E na minha opinião, eu acho que a Record deveria abrir o jogo para o Brasil inteiro. Todo vídeo eu falo isso, todo jogo, todo vídeo eu peço isso aqui. Todo vídeo eu falo a mesma coisa. Mas eu acho que deveria abrir o jogo para o Brasil inteiro, até porque era a volta do Gabigol. A Record deveria 9 pontos com pico de 12, enquanto a Globo tinha mais de 20. Então assim, eu acho que deve abrir o jogo para o Brasil inteiro. Todas as praças, todo mundo, minha opinião. E além de abrir para todo mundo, eu acho que a TV Record também deveria anunciar mais. Vai ter e tal, e aí isso ia ser bem legal. Bom, vamos torcer aí para que nos próximos jogos o Flamengo alcance o primeiro lugar de audiência. Porque é isso que é importante. Mengão em primeiro lugar sempre. Bom, rapaziada, para terminar o vídeo, você que quer comprar camisa, calças, produtos oficiais do Mengão, a loja Nação Rubro Negra da Rodoviária está fazendo promoção em descontos de até 15% nos produtos oficiais do Mengão. Como é que funciona? A loja está fechada, Frazueiro. Eu sei que a loja está fechada. Porém, todavia, entretanto, eles estão atendendo mesmo com a loja fechada via o WhatsApp. 21-998-64-6665. Vou repetir. 21-998-64-6665. Você manda o WhatsApp para eles. Quando você mandar, automaticamente você vai receber uma resposta já com os produtos que estão em desconto. já com os produtos que estão na promoção. Então, não vacila. Manda o WhatsApp, vê quais produtos estão em promoção e compra. Chega aí na sua casa, beleza? Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem já foi inscrito, deixa o teu like, porque ajuda muito o nosso trabalho. Ajuda muito o nosso crescimento. Como eu digo, é muito importante para nós, beleza? Muito obrigado, tamo junto, valeu e é nóis.